Então eu vou fazer uma apresentação aqui, tá? Vai gravar? Pode falar! Olá amigo, tudo bem? Meu nome é Fábio Henrique Junto com o meu grande amigo aqui, compositor também Fizemos uma música aqui em Limeira, aqui no Recanto da Paz E essa música fala sobre o amor E vamos dedicar essa música aqui ao meu amigo Fabiano Mas o interno também A esposa dele, Josiane Tá quentinha pra vocês aí Dizem que ir embora Tô de mais ficar Chegou a minha hora Deu-se compensar Um grande amor a gente não cresce assim Por isso voltei Despejo os teus olhos Correio que descobri Quando eu errei Quando te deixei Esperando-me Deus, Deus, ela é tudo para mim Ela é a parte que faltava É paixão que não tem fim Deus, 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 Deus Tchau, tchau.